Evangelho do dia, 5 de março de 2023, Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 9. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como uma luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e lhe disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para Ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, nele está o meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes, Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Jesus, Maria e José, nossa família vossa é Tudo por Jesus, nada sem Maria Foi ela quem tudo fez Dom busco Iluminai, Pai Amém 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 Legenda Adriana Zanotto